Opa e aí tudo bom com vocês aqui eu falo Edu do canal de Gamescore e seguinte hoje eu resolvi trazer esse joguinho aqui que ele é chamado Bloopo ele fora desenvolvido e lançado pela Webfoot Technologies em 97 para o DOS basicamente ele é um joguinho que lembra um pouco Boulder Dash mas tem alguns detalhes em relação a ele que é o seguinte ele é todo em ambiente aquático e a história dele é bem bestinha ela é bem genérica mas ela é bem estranhona também como é que eu vou poder explicar que é o seguinte esse personagem principal nosso é chamado Bloopo e ele é um cara que gosta de cozinhar só que o detalhe um parente rico dele ele vai comprar um restaurante para ele mas somente se ele conseguir fazer uma comida especial só que o detalhe é o seguinte para conseguir fazer essa comida especial ele precisa de 3.000 peixes raros entendeu então agora como o joguinho ele é em ambiente aquático como vocês estão vendo hora de botar para rodar essa birosca beleza vamos primeiro configurar os controles ok tá certo então vamos lá sim bora esse joguinho aqui em si ele tem 60 fases em single player e tem 60 fases em co-op lembrando que o nosso objetivo aqui é coletar os peixes só que tem o detalhe a princípio não tem muito desafio mas mais mais pra frente vai ter como por um exemplo tem alguns peixes que vão atrapalhar a jogatina e detalhe a gente precisa coletar eles senão dá o famoso ruim ah meu deus deu errado vambora vambora filha vambora ah deu ruim ếuy deu ruim gap detalhe se a gente não consegue dar ruim a gente não passa aí temos que reiniciar o nível de novo a gente tem que destruir esses peixes ai pra eles não atrapalhar a jogatina Vambora Ah, não foi Que detalhe, ó Vocês estão vendo o contador ali embaixo? A gente tem Ah, cara, deu ruim É sério isso? Sério que deu ruim? Ah, deu ruim Deu ruim E não é pouco, não Que lembre-se, são 3 mil peixes Que a gente tem que pegar Ah, cara Como é que me dá um ruim desse, mano? Fala sério E detalhe, a gente precisa de dois ainda Deu ruim? Vamos ter que fazer de novo A princípio, a gente não está gastando oxigênio O nosso oxigênio aqui, ele é medido por essa barrinha Pequena No meio do canto inferior Central da tela Na esquerda ali embaixo A gente vê a quantidade de vidas E Depois disso O mínimo de peixes Que a gente precisa coletar Vamos lá Tem alguns peixes que são amigáveis Já tem outros que são Mais chatos Como por um exemplo Esses peixes aí Eles atrapalham Um pouco Porque o que que acontece Está vendo? Ai, caramba Quase que dá ruim Bicho folgado Beleza Foi Dale Conseguimos Vambora É Pra vocês verem Já começa a ter um pouquinho mais de dor de cabeça Porque agora envolve bombas Ih, deu ruim Não? Ah Droga Deu ruim Vamos de novo Oh, meu Deus Vira Cês tão vendo Já começou o negócio Como? Frenético pra caramba Vamos lá Dale Ah Mentiu Bicho mentiu Horrores Olha isso Cara Olha isso Mano Que bicho ladrão Isso é ladrão Ah Mentiu Cara Esse aqui Vai ser difícil Esse vai ser Chatinho Viu Ixi Maria Hum Vamos ver se isso aqui conta Ah, não Vamos reiniciar É, deu ruim Acho que a mecânica aqui É que é o seguinte, gente Eu tô pegando esse jogo pela primeira vez Eu tô literalmente Testando essa velharia aqui junto com vocês Então O negócio aqui é doido Tá ligado? Vamos embora Esperar o bicho passar Passou Agora Dale E vamos lá Dale Era isso mesmo Que nem vai ter fases aqui Que vai ficar faltando ar Pera Tá, como é que faz isso? Ah, mentira Viu, cara Pô, mano Nenhum deles é bomba, cara Serião Sacanagem É, deu ruim É, deu ruim Deu muito ruim Cara Que roubo, mano Mas que roubo Não dá pra parar de ficar no meu caminho Vai embora, vai Ah, foi Ah, foi Dale Nossa senhora Ah, tá Tanque de oxigênio Ui, caramba Quase Foi É, o negócio vai ficar começando A ficar chatinha Nossa Amo Ah, mentiu Aí complicou É Não tem o que fazer Oh, raios Então Então, já que não tem o que fazer Resenta É, agora Vamos Vamos Aí Agora foi Agora foi certinha essa birosca Vambora Dale Nossa senhora Vamos Caraca Vem Ih, cacilda Nossa Aqui Se não tomar cuidado Dá um ruim Federal Tá ligado Dá um ruim Federal Hum Quatro Ih, borracha É Deu ruim Deu ruim Já sabe, né Deu ruim Reseta Ah Caceta Mentiu Deu ruim Deu muito ruim Oh, birosca Vira Não Cara Esse joguinho Ele é Ele é bem treta Cara Porque, mano Você faz o seguinte Você anda um pouquinho O negócio vai muito Cara Sem brincadeira Controlar Esse bicho Aqui É chatíssimo Viu Chatíssimo Sem brincadeira Nenhuma Que cara Ah, cara Brincou Sacabronça Como é que vai fazer Um negócio Desse Velho Ou será que é por cima Não Não Tem que passar De um jeito Que a gente Libere Esses De baixo Pra também Liberar o espaço De cima Vixe Maria Ah Game over Sério Olha O joguinho Até que Interessante Mas Na moral Joguinho É treta Esse joguinho É treta Vamos lá Não Vamos lá Pula Tudo Isso Aqui Bom Bom Gente Eu vou fazer o seguinte Como esse vídeo Vai ficar um tanto Quanto curtinho Eu vou parar Por aqui Mas Olha Espero que vocês tenham gostado Ele é uma variável De Boulder Dash Tá ligado Mas Ele é bem simples É um jogo Bem simples Bem divertido A única coisa É que ele Vai demorar Um pouquinho Pra fazer você Se acostumar Com os controles Porque A movimentação Dele aqui Ele vai Muito Rápida Como por exemplo Você aperta Pro lado Uma vez Ele vai Muito Pra frente Você tem que ter Muito controle Na hora de Na hora de Movimentar Esse bichinho Mas o joguinho Em si Interessante Recomendo Mesmo Bom Gente Eu vou indo Nessa Espero que vocês tenham gostado Cara Pra você ver Esse aqui Eu joguei A primeira vez Com vocês Esse aqui Olha Me surpreendeu Eu não esperava Por isso Mas Bom Gente Eu vou parando Por aqui Brigadão mesmo Pela força Falou É pra vocês E Fui